Oi, oi meu amor, como é que tu tá? Hoje eu vim aqui pra responder algumas perguntas que vocês deixaram pra mim lá no Instagram e no Facebook também. No Facebook teve só uma pergunta. Eu postei esses dias e ontem eu reforcei a ideia, se alguém tinha mais alguma pergunta e mais algumas pessoas mandaram. Eu coloquei aqui todas elas aqui no caderninho e eu vou responder aqui pra vocês. Eu fiz meio que uma ordem pra seguir um padrãozinho, então vamos lá. A primeira pergunta é da Gabriela Brinkman, lá no Instagram. Não é nem uma pergunta, é uma afirmação. Ela falou assim, saudade de dançar latino na sala da tua casa. Meu Deus, tempos que não voltam mais. Muita saudade daquele tempo, saudade das coisas que a gente viveu naquele tempo. Beijo amiga, saudade de ti, precisamos marcar um rolê. A segunda pergunta foi a minha tia, a Marinês Veiga, lá no Facebook. Ela perguntou assim, você pretende casar novamente e futuramente, qual vai ser a tua profissão? Então, eu dizer que eu pretendo casar, eu não sei. Tudo vai depender do momento, se eu encontrar uma pessoa que eu realmente acho que vale a pena, eu vou, acho que quem sabe eu tenha vontade de casar de novo. Mas por enquanto, não tenho. A profissão que eu vou seguir futuramente, eu quero seguir trabalhando com audiovisual. Quero tentar trabalhar alguma coisa no ramo da faculdade que eu tô fazendo, que eu tô fazendo educação física, mas eu quero fazer alguma coisa voltada pra área mais humana da questão. Pilates, yoga, meditação, alguma coisa na área de terapias holísticas também. Vamos ver, tudo depende de como vai ser o nosso futuro, gente, você nunca sabe. Mas o que for pra ser, vai ser. Obrigada pela pergunta, tia. Beijo, amo você. A terceira pergunta foi a Jo Dias, aqui da minha cidade, a Josemara. Beijo, Josemara. Ela perguntou assim, Oi, demora muito pras compras da Shein chegar? Então, a minha experiência com a Shein foi muito boa nas duas únicas compras que eu tive, que eu comprei com eles. Ambas chegaram com menos de 15 dias. É, menos de 15 dias eu já tava com as duas compras em casa. Então, pra mim, tem sido, foi muito bom. Eu achei até melhor do que na Shopee. Mas, tudo depende, as vezes eu dei a sorte de, nas minhas duas compras vir muito rápido. Mas, eu acho que com menos de 20 dias, eles chegam tranquilo. O David Quirino, beijo, more. Ele perguntou assim, Qual a make que tu mais gostou de fazer? Gente, sem dúvidas nenhuma, eu tenho até hoje salvo no meu computador, o vídeo. E, acreditem se quiser, eu não tenho quase fotos daquela maquiagem. É uma make que eu tenho aqui no canal. Eu não gosto nem tanto do vídeo que eu gravei, porque foi uma loucura. Eu tava um pouco, um pouco do vídeo eu tava com a Sophie no colo, e daí eu tava falando baixinho porque ela tava dormindo. Mas, é uma make, eu vou tentar deixar uma fotinho aqui em algum lugar. E vou deixar nos cards também, e aqui embaixo, se vocês quiserem olhar. Mas, foi uma maquiagem inspirada na Tainara Reis. Uma make que ela fez. E eu achei aquela maquiagem simplesmente incrível. Eu amei o resultado que eu fiquei com ela. Até quero tentar fazer ela de novo, reproduzir de novo aquela maquiagem. Mas, eu amei. A quinta pergunta foi o Otonelli. Gabriel Otonelli. Beijo, more. Ele perguntou assim, De todos os teus trabalhos de maquiagem, qual foi o que tu mais demorou pra terminar? Mas, eu acho que a maquiagem mais demorada que eu fiz, por tudo, circunstâncias, por o que a gente tava fazendo no momento, foi a make que eu fiz na... Eu vou deixar aqui a fotinho. A make artística que eu fiz na Joana... Artística, eu fui um pouco... Forcei um pouco a amizade. Mas, é uma maquiagem de Halloween que eu fiz na Joana. Beijo, minga. E, essa maquiagem demorou um pouquinho a mais, porque eu nunca havia feito nenhuma maquiagem artística em ninguém. Só em mim mesma, uma ou outra. Mas, eu acho que foi essa a mais demorada, assim. Foi uma maquiagem muito simples, mas foi um pouco demoradinha. A sexta pergunta, do David Borges, lá no Instagram. Essa pergunta aqui... Essa pergunta eu tive que rir quando eu vi. E o after vai ser quando? Ainda não esqueci. Menina, a gente precisa marcar um after, né? Tô te devendo. Bah, tava complicado aquele dia. Mas, vamos marcar esse after ainda. A gente ainda vai fazer um rolê juntos. Porque eu adorei tua vibe, adorei você. Então, a gente precisa fazer um rolê juntos. Um beijo. A sétima pergunta que ele deixou pra mim foi o David. Na primeira vez que eu postei a caixinha lá, ele falou assim, Bora vender arte na praia? Bora, bora. Vamos lá. Vamos vender arte na praia. Cara, eu tenho uma visão um pouco diferente do Bora vender arte na praia. Não é nem no sentido literal da frase. Eu acho que o Bora vender arte na praia, pra mim, ele se resume a... Bora correr atrás dos nossos sonhos? Bora ir sem medo atrás das coisas que a gente deseja? Eu acho que é muito mais isso do que realmente, Ah, eu vou pegar e vou ir fazer vender arte na praia. É realmente é ir atrás, é correr, é não desistir das coisas que a gente sonha. O vender arte na praia, às vezes, é o fato de você estar em casa, acomodado e decidir. Cara, eu vou ir. Vou vender arte na praia. Vou ir correr atrás dos meus sonhos. E vou fazer eles acontecerem. Então, a minha pergunta, acho que dá uma boa reflexão vender arte na praia. Mas, quem sabe um dia a gente vai realmente vender arte na praia, né? Beijo, Mori. A oitava pergunta que a gente fez pra mim foi o Natan Rolim. Beijo, Mori. Tu sabe o quanto que tu é importante pra mim e o quanto que você foi uma das pessoas que me ajudou a responder isso que você me perguntou, que é sobre a minha espiritualidade. Cara, espiritualidade pra mim é uma coisa que rende um vídeo sozinho. Então, se vocês quiserem, só deixa aqui nos comentários que eu posso tentar fazer. Mas é um negócio um pouco complicado de falar, porque a minha espiritualidade é muito mais cinto do que eu exponho. Então, hoje eu me considero uma pessoa espiritualista. Porque eu acredito na força de Deus, eu acredito na força do universo, eu acredito nas forças dos seres da natureza. Eu acho que tudo tá interligado. A gente vive um ciclo e todo mundo vive de ciclos. A vida é cíclica. Então, a minha espiritualidade é muito... Cara, é muito ampla. Só que é difícil eu expor isso. É difícil eu falar sobre isso porque é muita coisa. São coisas que tá aqui dentro da minha cabeça que eu não consigo nem colocar pra fora, às vezes. O lugar que eu posto um pouco mais sobre isso é lá no TikTok. Eu vou deixar aqui embaixo o link se vocês quiserem dar uma olhadinha. mas lá eu tô sempre tentando postar alguma coisinha. Lá, às vezes, eu sinto necessidade de falar as coisas e eu vou lá e faço vídeos falando. Mas, cara, espiritualidade pra mim é um tema que hoje em dia tem mudado a minha vida. Agora são uma hora da tarde, mais ou menos, de um feriado, quinta-feira. E o que eu tô ouvindo na TV nada mais, nada menos do que frequências. Eu adoro ouvir frequências porque eu coloco ali e vou fazer as minhas coisas. Eu consigo baixar o meu baixar meu nível de ansiedade de pensamentos ruins e elevar as coisas boas que eu tenho dentro de mim. Então, é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante. Frequentei um centro espírita e tenho pretensão de continuar frequentando porque é uma das doutrinas que eu gosto e que, quando eu fui a primeira vez eu percebi que realmente tem muitas ideias lá dentro que eu gosto bastante e que eu sigo. Uma coisa que eu quero muito ir, mas aqui na minha cidade não tem, infelizmente, é um terreiro de Umbanda. Eu quero muito ir, eu quero muito conhecer essa religião. Eu tenho estudado muito sobre ela, tenho lido muita coisa. Enquanto eu não posso ir a um terreiro, eu vou lendo livros sobre Umbanda e tudo isso. Então, um pouquinho de cada religião, o que de uma me acrescenta eu pego, o que de outra me acrescenta eu pego, porque eu acho que a gente viver preso a uma religião apenas, a gente tá preso dentro de uma bolha e a gente não vive numa bolha, a gente vive num mar imenso de inúmeras possibilidades. Então é isso. Nossa, eu falo muito, né? A nona pergunta, quem deixou pra mim, foi lá no Instagram também, foi o João Vitor, beijo mole, o meu bruxinho favorito. Ele perguntou duas vezes, ele perguntou duas coisas. Ontem, na caixinha nova que eu postei, ele perguntou, natureza é o que pra você? E na outra vez, ele tinha perguntado assim, sobre a natureza, os seus cristais ou coisas bruxescas. Eu amei. Assim, gente, natureza pra mim, a minha visão e a minha percepção de o que é natureza mudou muito também nos últimos tempos. Hoje em dia é o local que eu me sinto mais centrada. Eu até gosto de descer, esses tempos eu fui lá na cachoeira que tem aqui na minha cidade, fui sozinha, realmente, porque senti e fui. E lá eu sinto que eu me conecto, sabe? Eu, quando eu tô na natureza, eu me conecto, tanto quando eu tô lidando com as minhas plantinhas, as minhas ervas ali, que eu amo chá, tempero, tudo que é coisa, gosto de estar mexendo na terra. Eu fico, eu me sinto conectada com a minha raiz, realmente, sabe? Os meus cristais estão aqui, tem cristais aqui, tem cristais na sala, tem cristais em vários locais aqui em casa. E eu gosto muito, porque faz parte do reino de Deus. Então, eu busco neles também uma força que, às vezes, eu não tenho. E que, por mais que não... Algumas pessoas não acreditem, mas, pra mim, traz uma força, um upzinho a mais, às vezes, no meu dia. Tô pensando em fazer, lá no TikTok, fazer uma playlist explicando sobre as pedras, sobre os cristais, sobre as coisas que eu acredito. Não sei ainda, vamos ver, são planos, mas é um tema que eu gosto muito de ler, é um tema que eu gosto muito de estudar, e tenho feito bastante trabalhos voltados pra isso. Tô escrevendo, meus textos são meio longos, mas, se vocês quiserem, eu posso postar algum aqui. Mas tenho escrito frases, textos, o dia que eu fui na cachoeira eu escrevi um texto que eu fui reler depois e... Eu me emocionei. Ai, gente, mas é isso, falar sobre essas coisas pra mim, hoje em dia, é o que tá me movendo a ser uma pessoa muito melhor pra cuidar do passarinho que eu tenho na minha vida, que é a minha filha. Poder trazer coisas boas pra ela, ensinar ela também nas coisas boas da vida e mostrar sempre o melhor caminho pra ela. o caminho mais simples, mas que muitas vezes é mais bonito. A décima pergunta, décima e última pergunta, mas não menos importante, porque é uma pergunta muito importante, que quem fez pra mim foi o Lucas de Jesus. Beijo, Mori, meu amigo querido, que tem me ouvido muito. E ele me perguntou assim, como que tu faz as tuas meditações? E, gente, as minhas meditações, eu tenho feito elas basicamente todo o tempo que eu tô livre em casa, que eu não tenho nada pra fazer, ou que eu tenho coisas pra fazer, mas eu tô muito ansiosa pra fazer aquilo, antes eu vou e relaxo, medito, tento me centrar novamente, mas as minhas meditações são basicamente assim, de manhã, quando eu acordo, tomo café, antes de trabalhar eu gosto de meditar, que sejam 10 minutos, 10, 15 minutos, mas eu gosto de meditar, eu faço meditação guiada de manhã, tem um aplicativo, eu vou tentar deixar ele aqui, Insight Timer, é o nome dele, é muito bom, tem inúmeras possibilidades de meditação, desde 2 minutos até 1 hora de meditação, mas eu tenho feito de manhã meditações assim, e à noite, antes de dormir, eu gosto de meditar na sala também, coloco frequência, na TV, alguma frequência aqui, voltada para algum tema específico, e medito de novo, relaxo de novo, à noite também, antes de dormir, até a sua filha, às vezes vem pedindo assim, mamãe, coloca, eu quero ouvir meditação, e daí eu coloco ali o celular do ladinho do travesseiro, e tem me ajudado muito, o dia que eu não medito, eu já sinto que eu fico um pouco ansiosa durante o dia, pode ser coisa na minha cabeça? Pode, mas, prefiro acreditar que não, prefiro acreditar que sim, realmente, eu já estou sentindo falta de meditar, porque quando eu medito, eu consigo encontrar respostas para perguntas que eu nem mesmo fiz ainda, então, é uma coisa que me ajuda muito no meu dia a dia, me ajuda muito a melhorar como pessoa, me ajuda muito a lidar com os problemas que vem aparecendo durante o dia, que às vezes não dependem de mim, então, o que não depende de mim para resolver, resolvido está. Gente, então é isso, esse foi o vídeo respondendo as perguntas de vocês, agradeço a cada um que me mandou uma pergunta, fiquei muito feliz, feliz com a participação de vocês também, e espero que você tenha gostado, se você quer saber sobre mais algum tema específico, você quer que eu fale sobre um tema específico aqui, um pouco mais de tempo, deixa aqui embaixo nos comentários, ou me manda lá no Instagram, tá, e me segue lá nas redes sociais, me segue no TikTok, de lá também, eu vou sempre postando alguma coisinha sobre espiritualidade, sobre coisas assim, até mesmo dancinhas, gente, sim, na TikToker dançarina de vez em quando, tá bem? Então, beijinhos, até o próximo vídeo, tchau, tchau!